Então, eu estou a preparar agora um CD, venho a preparar há uns quantos anos, não por, sei lá, não por preparar, tipo, exaustivamente, aí vou fazer o melhor CD do mundo, mas mais por timings e também encontro musical, virei músico profissional há 5 anos, completo este mês, se calhar 5 anos, contando, quando fiz a carta de despedimento da Springfield, vou-me embasar da Springfield, vou contar a partir daí, de resto, era músico, mas vivia part-time disto, não era o sustento diário, não pagava as contas com isso, então foi uma era de descoberta, foi uma era de procura e de conseguir perceber também o que é que podia fazer na música e, pá, até consegui ter os temas que também queria para ter o meu CD digno de ser alguma coisa de comeback, porque, pá, tive situações mais complicadas no início, em 2014, lancei o pé de chinelo, envolver agências e editoras, etc., e o CD ficou assim meio abanado, na altura tinha participações do Jimmy, do Agir, do Enoch, pá, do Eber, e, pá, e ficou assim, o CD ficou estagnado e perdi um bocado aí, e, pá, esse tempo vem por aí, nesta fase, tudo uma fase de servir, de fazer outras coisas que envolvem a música, mas não diretamente o meu projeto profissional enquanto MC. Sim. E eu agora aproveito para te perguntar qual é que, qual é que é a tua posição e como é que surgiu esta oportunidade de trabalhar com o Palo Sul? Olha, surgiu porquê? Porque eu comecei a fazer boy host, ou seja, tipo, no fundo é o que faziam os MCs antigamente, que é tipo fazer de mestre de cerimónias e fazer boy, fazer boy mestre de cerimónias em várias festas, em Lisboa, discotecas, etc., e o Nuno Pires, houve uma vez que me ligou a dizer, é pá, não pode safar aí uma cena, meu, estou sem hype man, sem host no Concerto do Palo, pá, eu sei que tens a tua carreira, mas ve lá se isso não te implica, eu disse, não mano, eu estou mesmo nesta fase de servir, devia ter dito Nuno Pires antes, que era para entrar neste momento, estás a ver? Porque esse momento foi tipo 5 segundos, não entrasse 5 segundos depois, o clique não estava, o clique não estava, e pronto, ele disse, não mano, estou mesmo nesta fase de servir, acho que é uma questão que tem de estar muito resolvida enquanto músico, enquanto cantautor, porque eu vou servir outro cantautor, neste caso, não vou estar, não sou o homem da frente, mas é bom para mim também, pá, ganhar novas experiências, estar com um pessoal diferente, não envolve rap e acho que também, eu sou muito livre por conceitos, eu cresci a viver, sei lá, eu fiz estrada com os HMB durante um ano, pá, cresci a ouvir diferentes estilos de música, então não sou nada de uma cena só, e pá, estar aqui também para mim é sem complexo, sinto-me bem também estar a fazer isto. E quando tu estávamos a falar antes dos teus projetos, tens assim alguma ideia quando é que vais lançar alguma coisa nova? É pá, nós adiámos, a minha equipa adiámos para setembro, por uma noção do mercado mais, porque aquilo que nós tínhamos de single, não era um single que fosse servir o verão, que fosse servir essa vibe mais, mais fixe, então deixámos para setembro e ter as cenas mais bem preparadas. Pá, posso dizer que tenho três clipes gravados, graças a Deus, todos ao meu gosto e, pá, espero em setembro relançar a minha carreira enquanto MC também. E quanto ao rolezinho, como é que isso está? Pá, rolezinho, neste momento estamos parados que é verão, parados mais ou menos vamos buscar agora a França, era um convite que nós tínhamos já, por cenas da vida, engraçadas, cenas que a música também nos dá, que é, nós ficávamos muito tempo no Banana Café, onde, sei lá, tocavam os Truca de Mira também, é um spot em Lisboa ao ar livre, que é na Avenida da Liberdade, e nós ficávamos lá e, pá, houve uns gajos que nos viram tocar no meio da rua, curtiram bem, curtiram bem a cena e disseram, pá, vocês são bem da bons, venham tocar aqui. E nós estávamos a tocar covers, que era a modalidade que nós servimos nesses quiosques e, já, se curtiram bem, vamos ficar uns covers agora à França, curtiram onda, à vibe. Entretanto, pá, em Setembro há novidades, com aquilo que nós fazemos, que é o projeto de origem, que é, temos uma ou duas datas por mês, sempre com a banda a servir MCs, pá, reconhecidos no panorama português. Voltamos com isso, com uma, de um bocado diferente, mas fica para se ver depois, já. Obrigado, queres falar mais de alguma cena? Não, vamos, tudo bem. Olha, brigadão. Olha, brigadão. Muito bem. Um abraço por nós.